Um ex-agente da CIA que revelou ao mundo como funcionava de fato o governo americano em termos de espionagem e mesmo de monitoramento de dados de pessoas particulares e cidadãos americanos, na verdade começou sua carreira na CIA em Genebra. Snowden começou sua carreira pública em Genebra entre 2007 e 2009, na verdade como funcionário da missão dos Estados Unidos perante a ONU, ele na verdade recebia uma espécie ou recebeu um visto e um passaporte diplomático e para as autoridades suíças pelo menos tudo que ele, acreditava-se que ele era mais um diplomata dentro da missão americana perante a ONU, mas nada disso era verdade. Segundo ele mesmo constata agora, Snowden era dentro da missão americana um agente da CIA e uma das suas tarefas principais era justamente cooptar, ou pelo menos se aproximar de banqueiros suíços no esforço, na tentativa de cooptar esses banqueiros a também trabalharem de alguma forma para fornecer informações sobre clientes americanos que tivessem contas secretas na Suíça ao governo americana. E um dos episódios mais talvez importantes dessa história seja justamente a forma pela qual ele conta como um desses banqueiros suíços foi cooptado pela CIA. Segundo o Snowden, a estratégia era de se aproximar dessa pessoa, desse banqueiro, e um certo dia, numa festa, levá-lo a um estado de embriaguez. Uma vez bêbado, esse banqueiro, então, foi incentivado a dirigir para casa, dirigir seu próprio carro para casa. E claro, num cenário quase de filme, esse banqueiro, então, foi no caminho entre o bar e a sua casa, foi parado por dois policiais. Depois, se saberia que esses dois policiais também eram agentes da CIA, não eram policiais, de fato, aqui de Genebra, eram dois funcionários da CIA disfarçados de policiais que ameaçavam prender aquele banqueiro. Como o Snowden estava junto no carro, então, o americano ex-agente da CIA se colocou à disposição para intermediar uma solução e, claro, entre aspas, salvou aquele banqueiro de uma prisão e que, claro, teria tido muitas consequências negativas, se tudo isso fosse verdade, para a sua carreira dentro do banco. O resultado foi que esse banqueiro, então, em gesto de agradecimento, passou a colaborar justamente com a CIA. Esse é um dos casos que o Snowden conta, de sua passagem aqui por Genebra, e ele conta muito claramente que justamente esse período de dois anos na missão dos Estados Unidos perante a ONU em Genebra foi o momento que ele tomou conhecimento de como funcionava o establishment americano e a frustração que ele teve quando soube como, de fato, eram lidados os fatos e a privacidade dos cidadãos americanos.